aqueles que tiverem vontade de doar cestas básicas que possam entrar em contato com a nossa página do Face para saber o arquivo, ok? Obrigado Tudo bem? Então vamos lá Bom, nós vamos iniciar fazendo uma oração peço a vocês que possam relevar os seus pensamentos deixar que a vibração de paz, de amor possa entrar dentro de vocês para que vocês possam se preparar também para esse bate-papo que é na verdade unilateral, né? mas que serve para o aconchego da nossa alma então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por esses momentos que nós estamos aqui reunidos vibratoriamente em comunhão de pensamentos em comunhão de amor, de paz, de luz em comunhão com cada um de vocês que estão em casa que estão nesse momento se ligando essa energia divina essa energia do nosso Pai Maior do nosso Cristo Redentor que acalenta os nossos corações agradecemos Mestre Jesus a toda espiritualidade dessa casa medita que nos acolhe a toda hierarquia de paz, de amor, de fraternidade que nós temos nesse ambiente agradecemos a todos os nossos convidados espirituais que estão aqui reunidos para essa Assembleia nessa noite de hoje e agradecemos Mestre Jesus a cada um dos nossos mentores espirituais que estão nos auxiliando sempre nos amparando continuando essa caminhada conosco nos dando força, paz, proteção, luz agradecemos Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome Mestre querido obrigado, obrigado Mestre Jesus muito obrigado Pai nosso que estás nos céus santificado Senhor seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa Senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe Senhor cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre assim seja Mestre Jesus obrigado começamos aí Márcia com o áudio só para saber porque nós nos deixamos de levar para saber se melhor a gente que não vai a gente que 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 vai E lembre das lições de Jesus. Aquele que tiver os ouvidos abertos, ouça. Brincadeira, né? Mas nós vamos transmitir da mesma forma, né? E que a gente possa, então, aproveitar essa noite, aproveitar um pouquinho para aprender um pouquinho sobre esse tema que eu coloquei, que é o acalento da alma. Hoje eu procurei fazer uma palestra um pouquinho diferente. A gente vem falando já ao longo do tempo sobre a questão de acolher o outro, acolher as pessoas, acolher aqueles que estão ao nosso redor, tentar auxiliar na caminhada do outro, né? E, de repente, a gente foca, às vezes, só em um tipo de pensamento. E a gente acaba pensando que nós, dentro do nosso cabedal de conhecimento, né? Ou mesmo dentro da nossa religião, dentro daquela filosofia que nós estamos seguindo. De repente, a gente passa a pensar que só nós pensamos daquele jeito. E a gente esquece que, às vezes, ou muitas vezes, outras linhas de pensamento também confluem para o mesmo tipo de ação, de pensamento, de trabalho. E eu procurei trazer um pouquinho disso hoje. Nós vamos dar uma mesclada aí nas coisas, né? Em relação às filosofias de vida, em relação às religiões, para que a gente possa perceber que nós estamos num momento tão especial de transição do nosso planeta. Nós estamos num momento tão especial de auxílio para que todos nós possamos chegar juntos ao objetivo maior, que é passar nesse momento de transição planetário, alcançar um mundo de uma dimensão um pouquinho maior, né? Um mundo da quarta dimensão, que nós temos o objetivo, então, de auxiliarmos. Darmos as mãos uns aos outros para que a gente possa juntos chegar realmente no nosso objetivo. Tanto nós, encarnados, que estamos aqui tentando aprender alguma coisa com as nossas palestras, também com as nossas ações, observando aqueles que estão ao nosso redor, quanto vocês que vieram para essa Assembleia, né? Do plano espiritual, com o objetivo também de aprender alguma coisa e de rememorar algumas situações que passaram por essa vida terrena. E como vocês podem extrair a experiência dessas situações que vocês passaram, para que elas possam ser reconstruções para os espíritos de vocês, para que vocês possam visualizar um mundo diferente e fazer também parte desse processo de transição planetária, nós não temos privilégios, né? Nem daqueles que estão aqui encarnados, nem daqueles que estão desencarnados. Nós somos todos um corpo só. Somos todos um grupo só de seres em experiência nesse planeta, tanto encarnados como desencarnados, com o objetivo de chegar e alcançar alguma coisa um pouquinho melhor, alguma coisa um pouco maior. E a gente vai falar, então, nesse sentido, sobre o acalento da alma, né? Eu coloquei, então, aqui alguns diapositivos, alguns slides, falando sobre essa questão desse tema e como a gente pode abordar eles diante de várias filosofias, diante de várias religiões. Olha, Bezerra de Menezes coloca para a gente o silêncio interior é o ponto de encontro da alma com Deus. Então, muitas vezes, nós estamos tão conturbados interiormente que a gente não consegue perceber soluções que estão na nossa frente. As soluções estão prontas, são ofertadas para a gente, através da espiritualidade, através de um amigo, através de uma pessoa do trabalho. E, de repente, a nossa mente, ela está tão conturbada, está 220 ali, naquele dia a dia dos nossos afazeres, e nós não conseguimos compreender e nem acessar esse encontro com a alma de Deus. E essa alma, gente, nós costumamos procurar tanto, né? Essa alma de Deus, e ela está tão próximo de nós que ela está aqui dentro de nós mesmos. Mas nós nos fechamos dentro do nosso acaboço e não damos chance para que a gente acesse essa sabedoria infinita que já existe dentro de nós. E está pronta ali, latente, para ser usada, né? Para que a gente possa usufruir. E a gente simplesmente bloqueia tudo isso. Às vezes, difíceis da vida, né? Tanto experiências materiais, como hoje, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, pessoas passando por experiências materiais, assim, difíceis, conturbadoras mesmo da sua paz. E a gente deixa que essas experiências realmente conturbem a nossa paz. Nós precisamos estar um degrau acima disso. Para que a gente possa ter um nível de entendimento diferente e para que a gente possa, então, acessar essa sabedoria interna e saber entender tudo o que está acontecendo. Saber entender tudo o que está ocorrendo na nossa vida e no planeta como um todo, né? Não, de repente, nós nos perdemos diante de tudo isso e deixamos passar uma grande oportunidade que nós temos. Eu costumo falar assim, que é a mesma coisa como uma doença, né? Quando nós estamos passando por uma doença, a gente pode passar por aquela doença resignado, aceitando aquilo de uma forma objetiva, sabendo que tudo aquilo tem realmente um significado na nossa vida, embora nós não consigamos, às vezes, entender qual é esse significado daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando naquele momento, mas ela faz parte de uma reprogramação, de uma reconstrução do meu interior, do meu eu. E, de repente, eu me perco dentro disso e me fecho. E aí eu passo pela doença da mesma forma como eu iria passar. Só que, em vez de passar resignado, tentando aprender alguma coisa com aquilo, eu me revolto diante da situação. Eu me revolto e acho que eu não sou o merecedor de passar por aquilo, né? Então, o meu mundo cai por terra. Eu não encontro mais forças. Por quê? Eu sinto a derrota dentro de mim. Mas, esse dia, ontem, eu estava vendo, recebi no WhatsApp, talvez vocês também tenham recebido, um videozinho de uma menina, né? Falando para a gente do significado de você aceitar, né? Do processo de aceitação e o processo de conformismo, né? E ela fala para a gente que a gente não deve colocar um ponto final na nossa vida, mas que a gente coloque uma vírgula na nossa vida. E isso realmente é maravilhoso. Quando nós colocamos essa vírgula, nós abrimos o nosso leque e sabemos que nós temos outras oportunidades. Nós temos novas chances de alcançar o nosso objetivo. Seja ele tortuoso ou seja ele reto. Tem pessoas que, às vezes, têm um objetivo e conseguem traçar uma reta e ir em direção mais rápido, chegar mais rápido àquele objetivo. Algumas outras pessoas, às vezes, têm que dar algumas voltas, mas tentam chegar ao objetivo. E algumas pessoas, ao dar essas voltas, se perdem diante daquele objetivo um pouquinho distante. E acham que não devem mais tentar, não devem mais participar daquele processo de transformação e ir em busca daquilo. Então, vamos parar um pouquinho e observar para ver o que é que nós queremos realmente dentro de nós mesmos. Nós não estamos aqui para viver a vida do outro. Nós estamos aqui para viver a nossa vida, a nossa experiência. É a nossa vida que está em jogo. E a vida do outro se torna melhor e feliz à medida que eu também me torno melhor e feliz. Porque se eu estou feliz, eu deixo de incomodar o outro. Então, se eu estou bem comigo mesmo, eu vou ajudar no processo do outro. E não vou incomodar, não vou fazer com que o outro, às vezes, tenha vontade de desistir. Então, vamos tentar traçar o nosso objetivo de vida. E por mais que nós andemos para a direita ou para a esquerda, que a gente retorne ao equilíbrio, ao centro e consiga alcançar o nosso objetivo. Quando nós temos esse sentido de vida, o universo todo que está ao nosso redor responde a isso. E ele quer que nós consigamos realizar os nossos objetivos. Então, vem pessoas que nos auxiliam, que nos dão conselho, que nos trazem alguma oferta, que faz com que eu possa caminhar um pouquinho mais em direção àquilo que eu quero conquistar. E as coisas vão acontecendo naturalmente. É como se o universo estivesse dando de bandeja para a gente aquilo que nós precisamos para chegar ao nosso objetivo. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos segurar essa bandeja, porque o nosso egoísmo impera. Então, eu sou o detentor da minha vida, eu sou o detentor de tudo aquilo que eu posso decidir de positivo e de negativo. E as coisas têm que acontecer como eu determino. Eu esqueço que a vida de cada um que está ao meu redor também tem um rumo a seguir. E, de repente, quando eu esbarro no rumo do outro, eu posso estar tirando aquele outro do processo de alinhamento dele. Eu posso também estar sendo responsável pelo desvio de rota daquele irmão que está tentando caminhar. Então, vamos ter a coragem de dizer para nós mesmos, eu estou aqui para acessar o meu objetivo e auxiliar aqueles que estão ao meu redor para que aconteça o mesmo com eles. Com certeza, nós seremos muito felizes. E é nesse sentido que o acalento da alma se faz presente em nós. Quando nós auxiliamos uma outra pessoa que está ao nosso redor, quando nós ajudamos um amigo, estendemos a mão a alguém que está necessitado à nossa volta, percebam, dentro do seu coração, dentro do seu interior, brota uma paz muito grande, uma sensação de ternura, uma sensação de alegria, uma sensação de felicidade. Por quê? Porque nós estamos reverberando amor, simplesmente o amor, que é tudo que nós viemos aprender aqui nessa escola. E a gente fala tanto de amor, 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 e, de repente, a gente não consegue vivenciar o amor, porque nós esbarramos no egoísmo. Eu amo o outro, desde que ele faça o que eu quero. Eu amo o outro, desde que as coisas aconteçam da forma que eu desejo. Eu não amo o outro mais se ele me olha torto. Eu não amo mais o outro se ele não limpou direito o lugar onde eu achei que ele deveria limpar. Lembra, se você observou, faz você. O seu coração vai se sentir mais aliviado, mais tranquilo, do que esperar que o outro faça para que você possa apontar o dedo e falar assim, olha, eu fiz porque você não fez. E nós fazemos isso todos os dias da nossa vida, principalmente no nosso trabalho. Nós observamos muito aquilo que a gente faz de bom. Esquecemos de ver as coisas que nós deixamos de fazer para facilitar a vida do outro. Agora, enxergar o que o outro deixou de fazer, que podia ter facilitado a sua vida, nossa, isso nós achamos muito rápido. Esse fio da meada a gente acha muito rápido, porque é fácil observar o que o outro deixou de fazer e que aí eu teria uma vida um pouco melhor. Então, cuidado, porque as laçadas da vida nós mesmos preparamos. Nós preparamos para nós mesmos. Então, cuidado na hora de caminhar nessa estrada, né? Para que a gente tenha um sinal de alerta. Sinal de alerta do quê? De amor. Sempre que eu estiver, de uma certa forma, atrapalhando a vida do outro, bloqueando a vida do outro, mental, material, né? Ou ali numa ação mesmo. Certamente, eu estou passando os pés pelas mãos. Então, cuidado, porque a resposta, ela vem rapidamente. O universo é sábio. E, como uma energia, né? Essa energia vai, mas ela volta também para mim. E eu consigo captar essa energia. Por que não, então, captar somente energias positivas? Eu capto energias negativas ainda, porque o meu padrão mental ainda está vibrando numa faixa mais inferior. E eu me importo muito mais com as realizações minhas do que com a felicidade externa, a felicidade do outro. Quando eu me importo com a felicidade do outro, o amor do outro, o bem viver do outro, aqui dentro apazigou, né? Eu me sinto em paz, eu me sinto tranquilo, feliz, né? E continuo a minha caminhada de uma certa forma diferente, né? Então, Bezerra de Menezes coloca para a gente nessa... Eu vou ficar um pouquinho aqui, porque na caixa da reverbera, né? Aqui, eu coloquei esse trecho que é tirado de Kardec, né? Onde ele coloca para a gente, ó... Isolar-se do mundo externo para ouvir internamente. Então, olha, tanto no slide anterior quanto nesse, ele fala para a gente sobre a questão do silêncio externo. É você buscar o seu eu ali interior. Então, aqui ele volta a falar isso para a gente, né? Se você se isolar do mundo externo, você pode se ouvir internamente. Você pode ouvir, sabe aquela música? Ouvir a voz que vem do coração? É exatamente isso. É ouvir o que está ali dentro. Quantas vezes nós buscamos orientação externa, né? De pessoas, de amigos, mas a orientação que a gente quer seguir é aquela que está lá dentro. Que já foi dada, mas às vezes eu não acredito naquela informação. Ou eu prefiro não acreditar, ou eu prefiro ouvir do outro. Por quê? Porque se não der certo, a culpada é o outro. Não sou eu, né? Mas quando eu ouço a minha voz, essa voz interna, se eu estou conectado com a luz, eu tenho certeza que vai dar certo. E como é que eu sei distinguir se aquela orientação que eu estou recebendo é uma orientação verdadeira, uma orientação divina? Perceba, se aquela orientação que eu estou recebendo, ela não vai prejudicar ninguém à minha volta, ela é uma orientação verdadeira. Se aquela orientação, ela vai me beneficiar, mas não vai trazer nenhum malefício, tanto material quanto sentimental para outra pessoa, ela é uma orientação verdadeira. pode seguir firme no seu objetivo, que certamente você estará acertando. O objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Então, gente, o Espiritismo, assim como a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Umbanda, a Fraternidade Branca e todas as outras filosofias, o Budismo, o que eles trazem para a gente é que a gente se melhore, que a gente se conheça, que a gente se trabalhe, para que a gente possa melhorar, melhorar o nosso interior. não é o externo. O externo é consequência daquilo que eu estou vivendo internamente hoje. Se eu estou vivendo momentos de paz, de luz internamente, tudo se transforma à minha volta, porque o mundo é energia, o mundo traz transformações dependendo daquilo que está aqui dentro. Então, nós somos detentores desse caminho. Nós podemos modificar o nosso caminho. O verdadeiro Espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos Espíritos. Então, o verdadeiro Espírita é aquele que está atento às orientações que são dadas e que coloca em prática. E esse não é só o verdadeiro Espírita. É o verdadeiro Católico. É o verdadeiro Evangelico. É aquele que ouve a Palavra de Deus e coloca em prática na sua vida. Não é bonito a gente só ir no centro Espírita, ou na igreja, ou num culto, e ouvir simplesmente uma palavra maravilhosa, um sermão maravilhoso lá que o padre ou o pastor dá, e sairmos dali, guardarmos aquilo dentro de nós mesmos e não colocarmos em prática. O nosso trabalho aqui é colocar em prática as orientações que vieram de mestres maiores, para que a gente possa modificar a nossa vida. E esses mestres maiores estão aqui dentro de nós mesmos. Abra os olhos, então, para que você possa enxergar tudo isso. De nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Então, não adianta nada a gente que acredita em alguma coisa se você não coloca em prática. Se você tem medo de colocar em prática, é porque você não acredita. Você ouve uma orientação, olha, faça dessa forma, ame o seu irmão, aquele que está ainda desequilibrado, de uma certa forma influenciando a sua vida, e você duvida daquela orientação, então você realmente não acredita na orientação que está vindo. Simplesmente você está olhando o externo, o mundo matéria, o mundo fenômeno, o mundo espiritual, ele caminha nas entrelinhas, e a gente precisa aprender a ler as entrelinhas das lições que nos são dadas todos os dias. Uma palavra de uma pessoa, às vezes, no seu trabalho, alguém fala alguma coisa diferente, procura perceber o que é que está por trás daquilo, mesmo nas agressões. Às vezes, numa agressão, é uma forma da pessoa estar falando assim, por favor, me socorra, eu estou precisando de ajuda. Mas a gente enxerga como uma agressão, né? O outro, às vezes, agrediu para não mostrar a fragilidade dele. E você embarca naquilo e vê só a agressão. Ao mesmo tempo que você pode abrir um leque, enxergar, puxa vida, né? E ele agrediu dessa forma, porque, de certa forma, o seu interior está gritando por auxílio. Uma vez, um coleguinha, né? Falou para o outro, né? Na minha casa está um pé de guerra, né? E gravou os pais brigando, né? E mostrou aquilo para o grupo deles. E aí, eles comentaram entre eles, os amigos, tal, tudo, né? E aí, vieram me mostrar aquilo, né? E aí, eu falei assim, naquele momento, eu falei assim, puxa vida, né? Vocês não perceberam que ele está pedindo ajuda para vocês? Não quer mostrar que os pais estão brigando. Ele está pedindo, por favor, me ajuda de alguma forma. Ajuda eu a resolver esse problema. Ajuda eu através de oração, de palavra, de qualquer coisa, mas me ajuda. Então, as pessoas pedem constantemente essa ajuda. E a gente não sabe ouvir. A gente deixa passar e faz de conta que não é com a gente. Porque, às vezes, ajudar o outro também incomoda um pouco. Porque a gente revê as nossas próprias dores, né? Mas, quando a gente revê essas próprias dores, nós temos a satisfação de poder reformular essas dores e transformar isso em momentos de aprendizado, em momentos que eu posso crescer, em momentos que eu possa transformar isso e devolver luz para o universo e para aqueles que estão ao meu redor, né? Ora, Kardec nos deixa claro que um dos objetivos essenciais do Espiritismo é a melhora do ser humano. Logo, devemos nos empenhar para realizarmos a nossa reforma íntima. Nós já falamos bastante tempo sobre isso, sobre a nossa reforma íntima. E, de certa forma, reforma íntima parece uma coisa difícil, né? É um termo difícil para a gente, reforma íntima. O que eu tenho que reformar, né? Você vai perceber o que você tem que reformar. Não é o outro que vai indicar o caminho do que você tem que mudar. É você que vai perceber. E sabe quando que você percebe? Quando, de repente, você está fazendo alguma coisa e você fala, nossa, fiz alguma coisa de errado. Naquele momento, para. Reflete um pouquinho sobre aquilo que aconteceu e tenta extrair algum ensinamento daquilo. Isso vai fazendo com que você vá construindo um alicerce importante para que você possa se apoiar no amor de Jesus. para que você possa realmente se apoiar na lição verdadeira que o nosso mestre passou aqui nessa escola, nos deu há tanto tempo atrás, que é amar o outro sem olhar a quem. É simplesmente amar. não condemes, socorre, não perturbes, espera, nada exija do outro, conta sempre com Deus. Chico Xavier. Chico tinha uma sabedoria imensa, né? Cada vez que a gente vai ler alguma frase dele, por mais que seja pequena, a gente encontra uma sabedoria tamanha e a gente pensa assim, né? Puxa vida, né? Quanta coisa falta para que a gente possa realmente caminhar por essa estrada? Quanta coisa falta para que a gente possa reformular isso, né? Então, olha, em vez da gente condenar o outro, né? Da gente observar somente os erros do outro, procure entender que ele possa estar num estágio tão difícil que naquele momento só cabia a ele fazer o que ele fez. Só cabia a ele pensar daquela forma porque era a única forma que ele achava para se descobrir. E você que está ali do lado observando e percebeu alguma coisa diferente, se você não consegue chegar na pessoa e falar e mostrar, envia a vibração de paz e amor. Ele só precisa disso. Ele não precisa de condenação. A condenação já foi dada por ele próprio. A condenação veio do interior dele, daquele Deus que está ali dentro e que foi também massacrado por, às vezes, uma ação errada. Ele não precisa de julgamento. Ele precisa de compreensão. O julgamento ele mesmo já deu. Então, nós temos que compreender, temos que doar amor. se você não consegue envia. Envia a vibração de paz, de amor, de luz, para que aquela pessoa se recupere, para que aquela pessoa tenha um esclarecimento da alma, que ele possa se virar para a luz e possa renascer nas cinzas ali. De tudo aquilo que nós passamos, de repente, a gente se acha lá embaixo. Mas, se você se liga ao Criador, de repente, vem uma força, você não sabe de onde e você quer tentar de novo. Novamente, tentar de novo. Quando eu estava prestando vestibular e eu não tinha passado, algumas vezes, uma amiga me deu um livro, chamava assim, Otimismo e Gotas. E a mensagem que ela abriu e me deu, a Bela, chamava assim, Experimente Outra Vez. e ele falava para a gente, né? Se você ousar tentar outra vez, um dia você poderá falar, graças a Deus, eu tentei ousar de novo. E é isso daí, gente. Nós precisamos tentar de novo e mais uma vez e outra e outra e quantas forem necessárias para que a gente alcance o nosso objetivo. O nosso objetivo não foi feito para ser mudado. o nosso objetivo foi feito para ser concretizado. E nós temos essa capacidade, essa força infinita dentro de nós mesmos e podemos trabalhar para que ele se concretize na nossa vida. O mestre Massaharu Taniguchi da Sei-Chanue fala assim para a gente, imagine um sonho grandioso, o mais grandioso que você puder imaginar. E depois que você imaginar esse sonho maravilhoso, trabalhe para que concretize ele e queime a ponte que você acabou de atravessar. Queime a ponte que você acabou de atravessar. Então, as vivências, as coisas que nós passamos já foram. Daqui para frente é uma nova construção. Se eu tenho um objetivo, eu vou trabalhar para construir, chegar do lado, de lá da ponte. Então, o que eu tenho que fazer? Destruir tudo daquilo que passou. O que passou, passou. As mágoas que passaram, deixa ela para trás. vamos reconstruir o nosso amanhã para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa amanhã fazer parte desse novo mundo. Esse processo de transição e a gente esteja numa quarta, numa quinta, numa sexta, numa sétima, numa oitava dimensão, sei lá quantas, né? Mas que a gente possa realmente querer estar nesse lugar. Como o nosso Mestre Jesus passou por esse mundo, né? E está lá numa posição maravilhosa. E é blasfêmia a gente falar isso que a gente quer chegar a ser igual ao Mestre Jesus de forma nenhuma. É isso que Ele quer de nós, de cada um de nós. Que nós sejamos puros e prontos como Ele foi, como Ele conquistou. Mas nós nos colocamos sempre numa posição pequena. Jamais eu vou conseguir chegar lá. Não, de certa forma, né? Eu estou trabalhando isso todos os dias da minha vida. E se eu olhar pra trás, eu vou observar que hoje eu já sou muito melhor do que eu fui ontem. E muito melhor do que eu fui dois dias atrás. Alguma coisa está mudando na nossa vida. Nesse momento que nós estamos vivendo aí, né? Dessa pandemia que serve pra que a gente olhe um pouco mais pro nosso interior, pra que a gente volte pra dentro de nós mesmos e descubra a força divina que está dentro de nós, a força curativa que está dentro de nós, é hora da gente abrir os nossos olhos pra que a gente se encontre nesse novo mundo, nesse novo momento que está nascendo nas nossas vidas. Que a gente possa fazer parte desse novo momento, desse novo mundo, né? Chico, através de Emmanuel, coloca pra gente Olha que sabedoria maravilhosa, né? Não adianta a gente querer só o bem se a gente não fizer por merecer, se a gente não conquistar. Então, se eu tenho algumas coisas pra serem trabalhadas dentro de mim, eu tenho que trabalhar nessas coisas, tenho que mudar essas coisas. Mas o que são essas coisas? São as mágoas, os rancores, as tristezas que nós guardamos na nossa alma ao longo de todas as nossas existências. Nós estamos carregando esse fardo pesado por longas e longas encarnações, tentando se desensilhar dela sem ver como, mas, na atualidade, né? Vêm os mestres maiores e nos ensinam que se a gente olhar pra dentro de nós mesmos e deletarmos e deletarmos isso da nossa alma, ela não mais fará parte da nossa vida. Se nós deletarmos isso da nossa consciência verdadeira, divina, nós podemos reprogramar a nossa vida. Então, muitas terapias são feitas e trabalham esse estado de você reconhecer alguma coisa que você fez, que aconteceu e que você gravou como negativo na sua vida, mas elas são muito importantes quando elas trazem pra gente o momento da reprogramação. É a ressignificação de um novo eu, a ressignificação de um novo amanhã, de uma nova estada nessa escola. Eu continuo no mesmo lugar, só que tudo se transforma à minha volta. Eu continuo vivendo nesse planeta Terra, mas ele não é mais igual ele era antigamente. Por que ele não é mais igual? Porque eu mudei. aqui dentro mudou, alguma coisa se transformou e não foi uma coisa externa, foi uma coisa interna e cada um de nós tem a oportunidade de fazer isso, porque isso não está assim nos cursos. Sabe aqueles cursos que às vezes a gente quer fazer porque aí eu vou me descobrir e aí é assim, só que esse curso custa cinco mil reais, por exemplo, puxa, eu não posso agora pagar, então não vou conseguir. Não, Jesus deu esse curso para a gente há tanto tempo atrás de uma forma gratuita, né, e através de exemplos que nós podemos acessar isso todos os dias e cada um de nós e não custa, não tem preço. Nós sabemos como utilizar e utilizando nós vamos ver isso dar frutos e assim nós vamos fazer aquilo que Jesus queria, propagar essa fé, propagar esse amor para o mundo, para as outras pessoas, para que o mundo seja um mundo bem melhor e que eu faça parte desse mundo bem melhor, que eu trabalhe para isso, para que eu possa transformar o mundo junto com a minha transformação. Quando eu me mudo, quando eu mudo o meu eu, quando eu me transformo, o mundo se transforma também, né? E Emmanuel coloca para a gente, olha, ninguém recebe o mal sem atrair. aqui é importante, por quê? A gente costuma ouvir e dizer também, né? Puxa vida, na minha vida só acontecem coisas ruins, né? Mas eu não merecia isso, isso a gente ouve todo dia, né? Eu não merecia isso e aconteceu, aquela pessoa é má, ela fez isso, tal, tudo. Emmanuel fala para a gente, olha, ninguém vai receber o mal se você não souber atraí-lo. Por quê? Porque tudo é vibração, tudo é padrão vibracional, é energia, nós estamos num planeta de energia, então eu só recebo aquilo que eu dou. Se eu recebo mal, é porque eu estou dando mal? De certa forma, sim. Na sua consciência, no seu eu, no seu pensamento, nas suas ações, você está jogando isso para fora e isso, essa energia vai, bate e volta. e eu atraio essa energia. Então, quando eu pensar em lançar alguma coisa negativa para o universo, lembra, acende a luz vermelha, a luz de atenção, a luz do amor, acende essa luz para que você bloqueie isso e transforme isso. Essa energia não é minha, então, às vezes eu penso assim, esse pensamento não sou eu, não é meu, essa energia não é minha, se não é minha, eu vou transformar e devolver luz. eu tenho que fazer isso constantemente na minha vida, cada um de nós tem que fazer essa transformação, porque somos energia todos nós, então, se nós passamos essa energia negativa para frente, de repente, nós vamos trabalhando na construção de um belo castelo de energias negativas. E quem é que vai morar dentro do castelo? Quem construiu o castelo? Não adianta a gente querer que o outro more, cada um tem o seu castelo, nós temos que construir um castelo de paz, de amor, de felicidade, de situações benéficas para que eu me sinta bem dentro desse castelo, né? E esse castelo, gente, é tudo isso que está aqui, é a nossa energia, não é uma coisa externa, eu estou construindo esse castelo, eu tenho que morar dentro dele. Então, por que não limpar esse castelo, fazer com que ele brilhe, para que a gente possa ser feliz dentro do nosso próprio castelo? Chico coloca para a gente, meditemos na significação oculta dos problemas com que somos defrontados no mundo e saibamos aproveitar, enquanto no plano físico, a nossa abençoada escola de elevação. Então, por que, né? Às vezes a gente ouve isso, né? Mas por que aconteceu isso? Por que comigo, né? Por que aconteceu isso na minha vida, né? E ele coloca aqui, né, para a gente, observa as coisas que estão acontecendo. Essas coisas que estão acontecendo ao seu redor são materiais que fazem com que você possa reformular, reconstruir o seu eu, transformar o seu eu, transformar a sua vida. e isso pode ser momento de elevação. Então, se eu enxergo coisa negativa que eu exalei, mas agora eu posso transformar, isso é um processo de transformação, um processo de elevação. Porque amanhã, quando surgir a mesma situação, eu já sei que não é mais assim que eu tenho que pensar. Eu já sei que é de uma outra forma que eu tenho que agir. Então, começa a fazer isso primeiro com você mesmo e depois com aqueles que estão ao seu redor. Cuidado, porque a vida, ela coloca algumas armadilhas para a gente que nós mesmos fomos plantando ao longo das nossas existências. Nós armamos essas armadilhas ao longo das nossas existências. E agora a gente tem que passar e desarmar a armadilha. Mas a gente pode desarmar e não cair na armadilha. A armadilha pode desarmar com a gente dentro, né? Mas nós precisamos disso? Não. Eu posso olhar de fora e desarmar aquela armadilha. Saber que ela não tem mais necessidade. Porque eu já entendi alguma coisa dentro de mim. Já entendi que o amor vai mover a minha vida. Já entendi que eu estou aqui para servir, para auxiliar, para amparar, para dedicar. Eu simplesmente sou um servidor aqui. nessa escola terrena. Uma vez, um amigo espiritual, o irmão Daniel, maravilhoso, que orientava também o nosso grupo, ele falava para a gente assim, né? Vocês, se referindo aos médios, são faxineiros do universo. E aí ele colocava para a gente que a gente não estava fazendo nada mais do que limpando toda a energia que um dia nós exalamos no mundo, no nosso planeta, e que agora nós precisamos recolher para que ele se torne um planeta habitável de seres de luz. Então, cada um de nós tem que recolher ali essa sujeirinha, né? E não é difícil, gente, se cada um recolher o seu, certamente logo nós teremos assim um planeta maravilhoso. mas a gente deixa, né? Ah, deixa aqui, esse meu montinho aqui, meu colega que está do lado, vem e recolhe, porque dá trabalho, né? Recolher. Não tem que abaixar, né? Recolher, não. Então, se disponha a fazer isso, lute para conquistar o seu amanhã. Esse amanhã faz parte de um processo de evolução. você não quer fazer parte desse processo da sua própria evolução? Claro que quer. Você quer chegar amanhã lá na sua formatura, né? Espiritual e falar assim, graças a Deus eu consegui, né? Passei por esse mundo e consegui alcançar alguma coisa boa, alguma coisa positiva. E certamente os amigos espirituais estarão ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando em toda a nossa caminhada caminhada para que eles possam chegar junto com a gente. Porque, lembra, cada um de nós depende do outro. Nós somos todos união, nós somos todos um só. Então, eu dependo da felicidade do outro para que eu também possa ser feliz. Emmanuel coloca para a gente, olha, do livro Justiça Divina. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. e se ninguém na terra dá conta dos teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida lhe confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo, a ensinar-nos na base de toda a sabedoria de que todo o amor que o mais alto privilégio é servir e servir. Então, é aquilo. Nós estamos aqui simplesmente para servir, para auxiliar o outro e, certamente, nós estaremos nos servindo também. Nós estaremos nos auxiliando, chegando cada vez mais próximos à luz. Vamos entender isso de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque assim não dá mais tempo. Não dá mais tempo de a gente ficar esperando, né? Diz que nós temos a eternidade para evoluir, né? Temos, mas você quer a eternidade? Você não quer vivenciar um planeta de paz, de luz, de amor, de felicidade o mais rápido possível? Então, trabalhe também para isso, trabalhe para essa concretização para que a gente possa ser feliz junto, que a gente possa vivenciar esse amor aqui, agora, enquanto nós estamos aqui encarnados. Que maravilha! Já pensou nós aqui, ainda nesse planeta, né? Vivenciarmos o amor entre as pessoas, né? E a gente pode pensar assim, puxa, mas isso está muito longe, né? É, pode parecer que está muito longe quando eu vejo que ele está fora de mim, mas quando eu vejo que depende de mim, da minha ação, está muito perto de mim. sou eu que tenho que mudar. Então, atenção, todos nós temos que mudar para que o mundo se transforme. Aqui, tem uma mensagem maravilhosa de um sábio, né? Um preto velho que fala para a gente, não tente ser melhor que os outros e sim, tente ser para os outros. Não se sinta mal quando as pessoas te procuram apenas quando precisam. Sinta-se privilegiado. Você é a luz que vem à mente delas no momento da escuridão. Muitas vezes a gente fala isso, né? Falar, ah, mas as pessoas só me procuram quando estão com problema. A vizinha só vem me falar quando tem algum problema. Quando tem coisa boa, ninguém vem, né? E olha que sabedoria maravilhosa, né? que esse pai velho vem falar para a gente, né? Se eles estão te procurando porque enxergam uma luz em você e você pode ajudar. Então, gente, essa sabedoria maravilhosa estão em todas as religiões, né? A Umbanda nos traz isso de uma forma maravilhosa aqui na figura de um preto velho, né? Então, sintam-se amados para que vocês possam realmente amar o outro. Trabalhe isso dentro de você? André Luiz nos coloca vive em paz com a própria consciência e deixe que os companheiros vivam a existência deles próprios. Nós queremos viver a vida do outro. A nossa, não. A nossa não tem problema porque está tudo certo. Eu não erro, sou certo, né? Sou o melhor, estou sempre em perfeição e agonia. Mas eu vivo a vida do outro. Então, eu cuido da vida do outro. Vocês viram esses dias atrás um videozinho que o Ivair postou com a Cris? Maravilhoso, né? Que eles colocaram dela cuidando da vida da vizinha, né? Que os filhos chegam tarde, aquele cachorro que late, né? E aí ela recebe lá a psicografia de um espírito amigo que fala para ele, filha, quando eu falei para você vigiar, é vigiar a sua mente, vigia a sua vida, não a vida do vizinho. Mas é mais fácil vigiar a vida do vizinho, né? Porque eu não tenho que mudar nada, eu só observo. Eu só observo tudo o que ele faz de errado. Agora, quando eu observo a minha, aí me incomoda, porque eu tenho que mudar. Então, cuidado, né? Vigie realmente, mas a sua vida, transforme a sua vida, que a vida do outro também vai ser transformada, né? Calil Gibran coloca para a gente, o amor é a única flor que desabrocha sem a ajuda das estações. Olha que bacana. As flores, elas dependem das estações, né? Cada estação do ano desabrocha um tipo de flor, né? E ele coloca aqui, o amor está sempre pronto, ele desabrocha em todas as situações, em qualquer dia do ano, em qualquer fase, né? Ele desabrocha, né? Independente da estação do ano que nós estamos vivendo. Então, nós não precisamos esperar a próxima encarnação para fazer esse amor desabrochar. A estação que eu estou vivendo é aqui e agora. Então, fazer esse amor desabrochar aqui e agora é o que vai me trazer a consciência de um ser divino que habita no meu interior. É o que vai fazer com que esse ser divino venha para fora e eu me torne luz. Nós nos tornemos luz. Queira ser luz na sua própria vida. Se você for luz na sua própria vida, você vai estar auxiliando aquele que está ao seu redor. Os familiares, os filhos, amigos, os parentes e aqueles amigos que estão ao seu redor também. Então, seja essa luz. Vivencie essa luz. É muito importante isso. nessa mensagem, a voz do silêncio é uma mensagem que eu tirei da fraternidade branca. Vocês perceberam que eu estou colocando vários segmentos religiosos e filosóficos. Falamos do espiritismo, falamos do filósofo, Calil Gibran, falamos da Umbanda, nós falamos aqui da fraternidade branca, olha, quando nos colocam, está bem, ouvinte, prepara-te, pois, terás que viajar sozinho. O instrutor pode apenas indicar o caminho. A senda é uma para todos. Os meios para chegar à meta variam com os peregrinos. Então, a senda, o caminho que nós temos é um para todos nós. Nós só temos um caminho, amar, mas os caminhos que nós temos para isso são variados. Nós descobrimos o amor de uma forma ou outra, descobre de uma outra forma. Um descobre o amor pelo amor do filho, o amor da esposa, o amor de um amigo que está doente. Então, a gente revive esse amor dentro da nossa vida e aí nós vamos trilhando esse caminho para que a gente consiga chegar lá no nosso objetivo. Através da nossa voz do silêncio e aqui também da fraternidade branca, Saint Germain coloca para a gente no livro Amor e Benção, livro de discursos, coloca para a gente O caminho para a luz, embora complexo, não é monótono. Em vosso meio, existem algumas emanações de vida capacitadas que atuam como transformadores e co-transformadoras. A evolução interna é determinada pela tarefa que cada emanação da vida cumpre zelosamente. Então, nós temos esse poder dentro de nós. Nós co-criamos, nós criamos as coisas, nós somos criadores, co-criadores. Se nós somos co-criadores, por que criar escuridão? Por que criar artesas, mágoas, ancores? Crie luz, crie força, felicidade, alegria, prosperidade, amor. Crie amor e você vivenciará esse amor ainda nessa escola terrena. São Francisco de Assis na sua maravilhosa sabedoria, nos coloca a oração maravilhosa, ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, o que São Francisco vem falar para a gente? Acalente a alma do outro, porque se você acalentar a alma do outro, você vai ter a sua alma também acalentada pela felicidade que emana do outro. Então, não espere que o outro venha e te traga somente alegrias. Nos momentos de tristeza, devolva a alegria para ele, porque essa alegria se transforma e é assim que você se sente acalentado, você se sente em paz, revigorado, fortalecido. São Francisco tinha uma sabedoria maravilhosa e nos coloca de uma forma simples e fácil. Quando eu auxilio o outro, eu me sinto feliz, eu me sinto bem, eu me sinto alegre, me sinto revigorado. Então, se você está sentindo tristonho, enfraquecido, cuidado, falta um pouquinho de amor na sua vida, dedique amor ao outro. Mas como que eu vou dedicar amor? Eu não sei como eu vou dedicar, eu tenho que sair, fazer caridade, vou doar cesta básica, eu vou trabalhar numa creche para doar um amor, vou atender pessoas na rua para atender o amor. O amor primeiro que você tem que fazer é dentro da sua casa, com aqueles que estão sob o seu julgo, aqueles que estão sob a sua proteção, seus filhos, sua esposa, seu marido, esses são os primeiros que você tem que dedicar a amor. Os outros é o passo seguinte, mas o primeiro passo é aquele que está ao seu redor. Se você amar o outro, gente, é mais fácil o de fora, porque ele incomoda menos, eu não estou vivenciando a vida dele, mas ali dentro da nossa casa, nós observamos todas as ações de cada um, e aquelas coisas que me incomodam o outro, e aquilo de certa forma me irrita, então é difícil eu amar o outro, mas é ali que está a essência divina. Eu vim aqui para conquistar esse amor que está no meu circo, por isso, eu escolhi nascer ali, eu não fui colocado por acaso ali, eu escolhi nascer naquele lugar. Um tempo atrás, uma amiga contou uma história para mim, e ela falou para mim que há bastante tempo, ela e o marido moravam no interior de Minas Gerais, ele era médico e ela era assistente social, e colocaram uma criança na porta dela, e aí ela recolheu aquela criança e quando chamou o pediatra, quando o pediatra examinou, ele falou para ela assim, para o casal, olha, eu aconselho vocês não ficarem com essa criança, porque ela tem distrofia muscular, é uma doença que vai atrofiando todos os músculos e a pessoa acaba indo a óbito, normalmente ainda pequeno, porque vai atrofiando tudo, mas eles disseram assim, se ele veio para a gente, a gente vai assumir isso, prepararam toda a casa dele, porque tem que ter uma piscina aquecida na temperatura certa para fazer fisioterapia e tal, enfim, cuidaram dessa criança, essa criança tem hoje, se eu não me engano, por volta de 20 ou 21 anos, ele anda todo com o aparelho, todo o corpo e todo, porque ele não fica em pé, e aí ela me contou que uma vez quando eles estavam em São Paulo, eles estavam passando por uma avenida em São Paulo, e aí ela falou assim para ele, eu não vou falar o nome, né, da criança, mas ela falou assim para ele, olha filho, quando a mamãe era solteira, a mamãe trabalhava lá, aí ele falou assim para ela, eu sei mamãe, você trabalhava lá e o papai te esperava lá naquele ponto de ônibus, enquanto isso eu vinha voando assim atrás de vocês, então, nós escolhemos a família que nós queremos estar, nós escolhemos o ambiente que nós queremos estar, não estamos aqui na nossa família por acaso, então, ame aquele que está ao seu redor, ele é muito importante no seu processo de evolução, o Papa Francisco, né, não tenhamos medo de ser santos, olha que sabedoria maravilhosa, né, quantas vezes a gente fala, eu não sou santo, né, eu não sou santo, nós ainda não somos santos, mas nós vamos ser santos, nós queremos ser santos, nós queremos mudar a nossa vida para que a gente chegue o mais próximo possível de um sentido de ser santo, um sentido crístico, receber a cristificação em nós mesmos, né, fazer com que realmente nós sejamos tomados desse processo de cristificação, então, não tenhamos medo de caminhar em direção a isso, pai Jacó falava assim para a gente, quando você achar que as pessoas te, quando você perceber que as pessoas te acham um banana, ele falava, ele falava assim para a gente, então, segue em linha reta, porque você está no caminho certo, muitas vezes a gente acha que as pessoas acham que a gente é um bobo da corte ali, né, então, calma, siga o seu coração e faça aquilo que você tem que fazer, independente do que cada um pense, porque a sua vida está sob o seu comando, sobre a sua luz, sobre a sua determinação e você pode mudar isso, perguntaram ao sábio o que é perdão e ele respondeu, é a fragância que sai das flores quando são esmagadas, olha só, gente, que coisa maravilhosa, né, o que é o perdão? É a fragância, é o cheiro maravilhoso que sai quando você esmaga as flores e não é isso mesmo, quando você aperta a flor, solta aquele cheiro maravilhoso, né, então, perdoar é mesmo estando sendo esmagado a gente dedicar amor, soltar luz em vez de raiva e ira, soltar amor, isso faz com que você possa ser diferente, você caminha em direção à luz. Deus é bom e poderoso o suficiente para acalmar qualquer tempestade, vento e chuva forte, essa mensagem eu achei mensagens com amor da igreja evangélica reino de Deus, então, eu procurei colocar aqui todos os segmentos religiosos que eu encontrei aí, né, então, olha, Deus é bom e poderoso o suficiente para acalmar qualquer tempestade e vento ou chuva forte da nossa vida, ele está no comando, quando eu me coloco sob o julgo de Deus, eu aceito as coisas que estão na minha vida e começo a promover o processo de transformação, quando eu me revolto e quero tomar o leme da minha vida, eu me perco no meio da tempestade, porque a noite é escura e às vezes eu não enxergo, mas quando eu acredito no farol divino que me guia e entrega a minha vida a ele, certamente eu vou chegar num porto seguro. Buda coloca para a gente as palavras tem o poder de ferir e de sarar, quando elas são boas tem o poder de mudar o mundo, então, cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você pronuncia, a nossa palavra é um canhão e ela pode destruir alguém da mesma forma que ela pode construir, se você fala palavras positivas, amor, paz, luz dentro do seu lar, ele se torna um templo divino onde espíritos que moram lá, que é você, seu marido, os filhos, tem prazer de estar sobre aquele templo, mas quando nós pronunciamos coisas pesadas dentro da nossa casa, nós sentimos vontade de sair, repulsa por aquele lugar, porque nós estamos imantando aquele local de coisas negativas, então, Buda coloca pra gente, a nossa palavra tem o poder de aliviar o outro, de sarar o outro ou de ferir, está nas suas mãos, qual arma você quer usar? a arma que pode auxiliar, que pode ajudar no processo de recuperação do outro ou aquela que quer cutucar o outro? Se não consegues perdoar aos teus familiares, inútil a tua tentativa de amar o mundo, quem não perdoa não vive em paz, irmão José Carlos Barcelli, então, olha aqui gente, é o que eu falei, tudo começa ao nosso redor, o mais próximo, o nosso lar, as nossas famílias, os nossos familiares, se nós não conseguimos harmonizar com ele, nós não podemos construir o processo de renovação nossa, íntima, então, trabalhe nisso, e como que eu vou trabalhar isso mentalmente, trabalhe mentalmente, já é um processo de abertura pra que você chegue à luz. E aqui, pra encerrar, eu coloquei essa passagem maravilhosa que o Pai Jacó nos colocava e nos ensinava, né, e ele coloca pra gente, seja o ponto final e preserve a paz, amar é justificar o outro, então, ser o ponto final é não deixar que o mal continue, sabe aquela pessoa que chega pra você e fala assim, olha, o seu marido comentou isso, né, sobre tal pessoa, aí, você chega pra aquela tal pessoa e fala assim, olha, fulano falou isso de você, você dá continuidade àquilo, né, aquele processo vai se tornando tão grande, tão grande, e você acaba, de uma certa forma, prejudicando a vida daquele que estava ali, tentando fazer alguma coisa, então, quando alguma pessoa chegue e fale, conte alguma coisa de mal, alguma coisa negativa, para ali, não continue com aquilo, seja o ponto final daquilo, pra que você preserve a paz e você seja feliz, e o outro também seja feliz, né, pra que você fomentar, às vezes, você tem ânsia, de fomentar, ah, mas isso é mentira, então eu vou falar pro outro isso, porque é mentira aquilo, para, ou você vai ser o gerador de uma grande discórdia, né, pai Jacob falava assim pra gente, filho, enche a boca d'água, quem não fala não erra, quem não erra vence, olha que sabedoria, né, e amar é justificar o outro, as ações do outro, né, se ele agiu de uma certa forma, é porque ele estava desequilibrado naquele momento, né, não é porque ele era ruim, é porque ele não estava bem naquele momento, então justifique o outro pra que você faça com que brote o amor divino, você faça com que a essência divina possa ser percebida e não o lado negativo, de lado negativo nós já temos muita coisa, nós temos que cultivar a luz, e cultivando essa luz, nós vamos estar contribuindo pro processo de crescimento e estaremos contribuindo então pra que a gente acalente a alma do outro e a nossa própria, que Jesus possa abençoar vocês nessa semana, que vocês possam ter um momento de paz, de luz em suas consciências e possam se sentir amados pelo nosso Mestre Jesus, nós vamos fazer uma oração de encerramento Márcia coloca uma musiquinha aí pra gente orar junto e a gente vai então fazer uma oração pra que a gente possa encerrar a nossa noite com paz, com amor, com tranquilidade que vocês possam então agora acalmar a nossa mente visualizar uma luz maravilhosa do Mestre Jesus atuando sobre cada um de nós respirem profundamente sinta que essa luz permeia todo o seu corpo físico e o seu campo espiritual se liguem nessa luz divina neste momento Mestre Jesus nós nos entregamos a voz para que a vossa luz se apresente em nós obrigado Mestre divino pelo vosso amor bendito pela vossa força renovadora obrigada por essa salva divina que habita na nossa mente no nosso coração na nossa alma Mestre Jesus estamos todos Mestre Jesus em comum de paz e de luz entregamos o nosso coração a vós como uma oferta Mestre Jesus para que vós possa atuar em ele Mestre e assim nós possamos participar deste grande processo de renovação de transformação desse mundo Mestre Jesus primeiro do nosso mundo interno para que isso possa exalar e auxiliar no processo de transformação desse mundo externo que cada companheiro Mestre Jesus que esteja caminhando sobre essa terra bendita possa ser imantado agora pelo vosso amor divino possa receber a vossa luz Mestre Jesus e sinta que essa luz penetra no seu coração transforma a sua vida aclara a sua mente para que ele enxergue Mestre Jesus toda bondade e toda certeza Mestre Jesus que a vossa luz divina transforma cada um dos seus filhos terrenos Mestre Jesus e assim Mestre Jesus nós nos entreguemos ao vosso carinho te pedimos Mestre Jesus que os anjos de luz possam fluidificar as nossas águas para que cada um de nós possa usufruir dessa água que cada um dos amigos espirituais que estão aqui na noite de hoje também possam ser agraciados pelo vosso amor bendito possam ser abraçados pela espiritualidade maior e dessa forma se sintam reconfortados que essa luz Mestre Jesus chegue ao ar de cada um desses filhos que estão em terra Mestre para que eles possam sentir o seu amor bendito Mestre Jesus que eles possam Mestre Jesus sentir que a vossa força renovadora faz parte da sua vida agora e estão prontos para continuar a sua caminhada em direção ao amor bendito a paz a renovação a reconstrução e a solidificação do amor de Jesus em cada um dos corações que se acham emanados nesse momento de paz e de luz que a paz e o amor de Jesus possa estar no coração de cada um de vocês aqui e em todos os lugares em nome do Pai do Filho e de todos os Espíritos santos assim seja do Pai o Amém.